Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Deise e é claro, você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você acha do vídeo e compartilha! Segue nosso canal também no Instagram, é o Drone da Fofoca, tudo junto! Bora falar dela, gente, que apareceu depois do vídeo de Arrumando Ninhos de Amor. Pois é, Daí Ferreira veio hoje dar uma de psicóloga, porque ela gosta, ela gosta de uma polêmica, gente. Veio falar de coisas fúteis e meio que pedir desculpas, eu não entendi essa parte não, gente, não entendi. Bom, ela logo colocou, né, gente, ali, num comentário fixado, que o vídeo era específico para algumas pessoas. Veio, é, vamos dizer, gente, vamos dizer, jogar indireta? Não sei, quem sabe, não é? Pois é, gente, veio falar, né, que ela perdeu muito tempo da vida dela, fazendo outras coisas e blá, blá, blá. Quando ela deu conta, né, do que realmente era importante, que era a vida profissional dela e muito mais, ela realmente colocou aí, né, os planos em ação. Isso mesmo, gente. Aí ficou lá, resenhando, falando um monte, mostrou alguns sites que têm cursos disponíveis, cursos gratuitos e blá, blá, blá. Teve até algumas pessoas, gente, agradecendo a Daí, ali nos comentários, né, por ela dar essa ajudinha, porque tem muitas pessoas que não conhecem, né, sites que têm, aí, cursos gratuitos. Pois é, gente, e aí, a questão, é, eu vim comentar sobre o quê? Ela ter falado sobre coisas fúteis. Será que, gente, dá um mínimo de conforto para os filhos no quarto, nesse frio? Será que é coisa fútil? Será que uma boa alimentação, regrada ali, realmente bonitinha, também é uma coisa fútil? Ah, gente, mais ainda, vestir os filhos decentemente, já que ela ganha um dinheiro do tutube, e o dinheiro não é tão pouco assim, será que também é coisa fútil? Dar educação aos filhos, gente, uma educação ali, né, na medida do possível, é coisa fútil? Bom, passear com os filhos de vez em quando, gente, é, mostrar o mundo para eles, né, que não somente quatro paredes, né, onde eles moram, onde eles vivem, também é coisa fútil? E, gente, eu poderia listar um monte de coisas que são necessárias na vida de qualquer pessoa, e de forma alguma, são coisas fúteis, afinal de contas, a vida acontece dessa forma, a gente precisa, né, comer uma comida boa, passear, namorar, não é mesmo? Comprar algumas coisas, porque a gente está vivo, nós precisamos, né, de consumir algumas coisas, a gente precisa, sim, comprar, se divertir, como eu disse, educar os filhos, e isso inclui comprar aí um bom material escolar e outras coisas mais, não é mesmo? Pois é, mas parece que a Dai gosta sempre ali de tirar isso de letra, tipo isso, ah, eu não vou fazer porque isso daqui não cabe a mim, no momento eu não posso, e a gente sabe que a Dai tem condições de fazer sim, gente, eu acho que ela, no fundo, já se acostumou com toda a polêmica que envolve o canal dela, e também sabe, né, que isso dá sim, gente, boas visualizações para ela. É aquele ditado, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. A Dai, no fundo, gente, ela gosta, é do babado, ela gosta da polêmica, por isso que sempre vem com esse tipo de vídeo, direcionado para algumas pessoas, me parece ser nós, resenhistas, pra mim ela passou longe, gente, pra mim não andou em direta nenhuma, afinal de contas, meus filhos comem, bebem, estudam muito bem, graças a Deus por isso, material escolar, tá sempre em dia, e outras coisas mais. Mas a Dai, gente, realmente fica ali, boiando na maionese, tentando fazer algo diferente. Inclusive, já teve gente, nesse vídeo dela de hoje, pedindo pra ela parar com essa história, de ficar conversando, dando uma de terapeuta, e voltar logo pros vlogs, porque é isso que interessa pro povo. Mas eu quero saber, é claro, a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários o like, e até um próximo vídeo.